E aí galera, beleza? Aqui é o Tracer, meu amigo só pra mais um vídeo de Minecraft E hoje, galera, estamos aqui com a continuação do mapa de ontem dos inscritos Quem fez esse mapa? Quem fez esse mapa? Quem fez esse mapa? Quem fez esse mapa? Fui eu, fui eu que fiz esse mapa, fui eu, fui eu, tá meu nome aqui Vou botar meu nome aqui Meu irmão, vou te trazer junto, vice Não, não, não Ganhei Quase, galera Bom, os minigames, galera, que faltaram pra gente jogar foram o TNT Games, são vários minigames TNT E o... São vários minigames de TNT? São dois Nossa, vamos aqui E Jason E Jay... Aqui Tá bom, galera, vamos lá no minigame TNT Ô, quem assistiu o último, hein? Eu tô cismado que isso aqui é um minigame, não sei porquê É Vambora Ela olhou pra ela e pensa que é o minigame dela, galera Cala a boca Temos aqui Fui Tenterun e Bow Spliff Bow Spliff é tipo o arco pra tirar na TNT Vamos com o Bow Spliff, irmão? Você que tem mira boa e tal Eu que sou boa em arco, né? Em arco, né? Vamos lá, eu vou no Play 1 aqui e você vai no Play 2, beleza? Por que que eu sou assim, Play 2, hein? Porque eu sou dono do vídeo Ei, no meu... Lide com isso Tá pronto, amor Só pode tirar quando pular, tá? Tá bom 3, 2, 1... Olha pra mim, olha pra mim quando você pular, hein? 3, 2, 1 e... Vai Droga, você me fez perder a minha habilidade, Jotinho Que habilidade? Você me fez perder a minha habilidade, você me fez perder a minha habilidade Ui, acertei! Medicação na TNT Ah, é outra história, né? Outros 500 Já, já eu acerto Qualquer hora, qualquer momento A qualquer momento Eu vou acertar essa... A qualquer momento A qualquer momento Jotinho Ah, não, o que? Eu peidei Azul Tu peidou no meu vídeo? Eu peidei azul Azul ainda Quando eu fico nervosa, eu começo a peidar Sério, amor? Caraca, amor Não, não Caraca, amor Mas o que é isso, galera? O que é que tá peidando na sala? Nossa, galera Parece que a gente tá estudando no esgoto Mas não É a munkase peidando Entreguei 30 crimes de peidos na sala da munkase De antigamente Galera, é impossível É impossível Ó, tá ficando mais difícil agora Mais fácil, quer dizer Se você não olhar pro chão Se você não for atento o suficiente Você se lasca Eita, você dá um em mim, véi Deve desclassificar pra acertar o amiguinho Eu vou dá-lhe Você já me acertou também? Vou dá-lhe Ah, tem uma vez só, sem querer ainda Vou dá-lhe Vou dá-lhe Vou dá-lhe Dá-lhe Calma, deixa eu botar no pisco Tá no pisco já, galera Ela tá tendo flecha em mim Vamos fazer uma regra, tá? Não vou assar três vezes, amiguinha Você tá três vezes e perde, tá? Não, mas é sem querer Eu não tô assentando de propósito E aí, o que é isso? O que é isso? Chegou perto por quê? Fica longe Você atrou em mim de novo, véi Fica longe Fica longe Dá licença Opa Opa E aí, Jotinha? E aí, ganhei! Escorreguei o blog, galera Se ela fosse boa, eu não escorregava Olha pra mim Olha pra mim Olha a quantidade de flecha em mim Tô vendo nenhuma Quando é pra acertar no chão, galera Ela acerta em mim Tem três em mim Não, tem três em mim Depois você assiste meu vídeo lá Tem três em mim Não, tem três em mim E olha, galera Tem uma na cabeça Quer dizer o quê? Que ela mirou onde? No chão mesmo? Você sabe que minha mira é ruim, né? Eu não sei do que você tá reclamando Eu não sei Mas no chão é só mirar assim pra baixo, galera Minha mira é meio ruim Eu não sei do que você tá reclamando É só mirar pra baixo Ela mirou na minha cabeça Tudo bem Vamos lá no outro minigame TNT Tem o quê? Ah, TNT Run TNT Run é o meu minigame Pera aí Play 1 Entrei Vai pra lá, vai Não me bate, não Vai pra lá, vai Eu fico nervosa Pode ir, mun Três, dois, um E vai Vai, David Ah, você tá flash em mim, mun? Duvido Você tá duvidando Duvido que você tá flash em mim Você não tá Eu tô sem flecha Eu vou Que sorte, galera Porque sabe o que acontece Quando você for acertar a mirar em mim, né? Não, eu ia acertar Não ia não Você ia cair Ai Cai Eu arranquei no lugar, galera Do nada eu caio, velho Eu andei certinho Vocês vejam aí, galera Depois eu andei certinho Eu tenho certeza, convicção Que eu caí certinho Jotinha, você é leigo Sabe nem o que significa leigo Falta sabe o que? Leiguice na sua vida Leiguice? Se eu sou leigo Como é que falta leiguice? Não, falta habilidade Para não ter leiguice Multa, multa, multa Não, não Tá bom Bom, pessoal Até me gaguei no Jason também Que é onde tem um Jason Que eu sou Sério? É E eu sou a vítima E é um case Você tem que ser o Jason, hein? Deixa eu ser o vítima Ah, porque você é o que está mais perto de monge Então Ah, não Me respeita Pera aí Eu não devia te perguntar Nem aquele momento Por que eu perguntei? Por que eu perguntei, né? Você está com blindness aí e tal? Ó, nem saí ainda Você é o Jason A vítima está com nenhum efeito Ela tem um graveto de repulsão Para se afastar de você Ela terá um lugar para se esconder Ao apertar o botão do lado Irá se iniciar a contagem de 5 segundos Para você ser libertado E ir a caça E você tem um machado Que mataria o ser mais forte De todo o universo Com apenas um hit Boa sorte Tudo bem, mano Ainda bem que você não chega nem perto Do ser mais forte de todo o universo Tudo bem, então entra aí Contar o tempo Meu, travou aqui Opa, 5 Meu Deus Quanto é noite? 3 2 Saindo da jaula, o monstro 15 Jaysa liberada Jaysa liberada Vamos lá, Jaysa Me acha aqui, Jaysa Vou achar Jó Tinha Cadê Vem cá, Jaysa Você entrou na casa Tenho certeza que você está E agora você está se perguntando Será que ele está mesmo? Não, na verdade eu sei que você está, né? Está mesmo Está mesmo Não, desceu Foi Ficou com medo de mim Chatinha Ficou com medo de mim Que susto Que susto Meu coração Que susto, galera Bom Agora eu vou ser o Jaysa E a Mucase vai ser a Jaysa 1 a 0, 1 a 0 Vamos lá, galera Eu vou ser o Jaysa E a Mucase Ei, toma os itens Você não quer não? Não, eu pego aqui não Não pega não Toma aí Ah, obrigado Vítima Jason Ó, tem as coisas aqui Por que você não pegou? Pera aí É, contar o tempo Tem o livro para a vítima Não clica ainda não Você é a vítima O Jason está apenas com lentidão Então ele consegue te ver normalmente Ele tem um machado muito bom Ah, se consegue me ver Eu nem sabia Evitaria de tomar um hit dele Você dará tempo para se esconder Ei, por que você já clicou? É, porque eu fui rápido Não, eu estou contando a história Nem ouvi ainda Ah, que só lamento, hein Não, não vale Não vou Me mata Não vale Não vale Eu vou contar não o tempo, tá? Vai, vai Não vale Ué, muito choro Oh, meu Deus Não valeu Não valeu Vamos cá 3, 2, 1 E clique aí Calma aí, não Calma aí, calma aí Ah, não Eu não terminei de ler Eu não terminei de ler a história Lê no caminho Quando você ir correndo aí Vai correndo com o livro na mão Não Pode ir Calma Calma Valendo, galera Vai 5, 4, 3, 2 Agora eu estou indo Oh, peraí A gente precisava esperar o 3, 2, 1 Aí, agora eu fui Monkase 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 2 Monkase 1 Se você fosse monkase, onde você esconderia monkase? Nenhum lugar Talvez na fogueira Não Na fogueira é muito óbvio Eu me esconderia na fogueira Você viu monkaseguinho? Que monkaseguinho já tem? Monkaseguinho Monkaseguinho Eu não vi monkaseguinho nenhum Não vi monkaseguinho nenhum? Não vi monkaseguinho Eu não sei do que você está falando Sabe não? O Batman O Batman? Conhece não o Batman? Não conheço o Batman E o Robin? O Robin? Ele rouba coisa O Robin rouba as coisas do Batman? Como assim? Robin? Hoje é o Robin Chininho Jardinha Onde que eu estou? O que é isso? Meu Deus, galera Jardinha Está virando filme terror Eu tenho que estou ficando com medo É isso mesmo Era para ser o contrário Mas como não dá Não tenho muito medo de você, não Olha para isso Do tepi aqui Eu ganho isso aqui Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Você conhece o filme chamado Into the Woods? Aham, conheço É massa, né? É massa esse filme Jardinha, pode ter tempo para eu ganhar? Pode ter tempo para eu ganhar? Não sei se tem tempo Quer contar um tempo aí? Quanto tempo? Eu estou contando tempo Só para ter certeza que eu ganho Eu estou contando aqui 10 segundos Aí é brincadeira Você quer quanto tempo? Mais um Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Contando 1,59 1,57 Meu Deus, escondeu muito bem, galera O que é isso, galera? No vídeo de esconder ela Não escondeu bem assim E você não se escondeu assim Ah, para mim você estava com blinders Você me escondeu dentro da casa Posso te contar uma coisa? O que? Você deveria ter lido o livro Ah, que triste, galera Você não leu o livro Oh, fica triste, galera Sabe qual eu deveria ter lido o livro mesmo? Eu acho que você deveria Hum Já tinha um minuto e meio Ui, não Qual era o livro, amor? Qual eu deveria ter lido? Qual era o livro, amor? Eu não lembro O livro é coisa de burro O livro é coisa de burro O livro é coisa de burro? Você leu o livro, amor? Não li, não Não li, não Que livro, amor? Eu não entendi, não Não, não tem nenhum livro, não Já tinha nenhum livro, não Não li o livro, não Como assim, amor? Como você não leu o livro, amor? Um minuto Só tem um minuto Um minuto Como tem um minuto, amor? Um minuto Um minuto Como que é isso, o livro, amor? Caraca, você está bufando Eu estou nervosa Por que você está nervosa, amor? Você não estava confiante Que medo, que medo Vem um bicho, amor Meu Deus Eu vou ter que orar hoje à noite Quando tem pesadelo Que medo Confiante, amor? Você não estava confiante Que você ia ganhar e tal Eu ainda Eu não estou nervosa Vai tocar uma musiquinha Quando acabar o tempo, hein Tocar a musiquinha? 38 segundos Qual a musiquinha? Você vai ouvir a musiquinha Galera, eu estou com medo Dessa musiquinha Galera, que musiquinha? Eu estou muito nervosa Já tem essa daqui Como é que você está Como é que você está muito nervosa, amor? Eita, falei Droga Como é que você está muito nervosa, amor? Bom negócio Já tem Por que você está nervosa, amor? Você está no shift? Por que? Eu estou no shift, amor? Como assim no shift? O que você quer dizer com o shift, amor? Por que você está no shift? Você quer dizer que o shift É uma forma de esconder, amor? Eu acho que é Eu estou no shift Ou você não me achou? Cinco Quatro Ai, não achei não Galera Onde é que ela estava? Você passou por mim Mentira Que escondeu aqui Eu até dei um grito Quando você passou Você nem notou Não notei Geralmente quando você grita Eu realmente noto, sabe? Quando você grita Eu realmente Me esconde bem Me esconde bem Verdade Eu não passei direto Eu não vi, não vi Eu estava na pressa Eu fiquei nervoso Eu fiquei nervoso Pensando que não ia Meu coração bateu rápido Porque eu não vi você Eu fiquei nervoso Pensando que eu não ia dar tempo Entendeu? Eu estava procurando rápido Sabe por que eu queria Eu queria terminar de ler Sabe por que eu queria terminar De ler o livro? Por que? Ler aqui o final desse livro Aqui Ok Ler aí o final Ok O Jason Ok Tem uma passagem secreta Lá da cama Como assim? Exato Aqui, ó Aqui, ó Vem cá, vem cá Cadê? Tem um botão aqui Aí Um, dois Não, mas foi isso que eu entrei Eu fui entrar aqui mesmo Eu tenho que entrar aqui Mas na sua vez você não entrou Ah, sim Na minha vez eu não tenho que entrar não Sim, sim, sim Você realmente falou Mas bom, galera Espero que tenham gostado do vídeo Com o seu like aí embaixo Que é baixo no meu canal Eu fui o Jason nessa vez, galera Mas então é isso Deixa o seu like Se inscreve aí Valeu, beijos E até Mars Fui Tchau 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 Tchau